Olá pessoal, estamos aqui com a Brigada do Mar a limpar agora a praia da Foz do Arelho em Óbites, Caldas da Rainha, estamos aqui mais ou menos no meio dos municípios, eu vou-vos mostrar agora o que é que é o lixo marinho. Ao contrário do que as pessoas podem pensar, o lixo marinho e o lixo que está na praia não são pauzinhos de gelado ou outras coisas que varaneantes deixam. Eu vou-vos mostrar, por exemplo, embalagens de iogurte, linhas de pesca, esferográficas, mais embalagens, sumos, sacos de plástico, copos, os copos que nós adoramos usar nos festivais de música em todo lado, é aqui que vem parar, muitas vezes arrastados pelas águas do mar, tampas de plástico, muitas tampas de plástico, mais tampas, desta vez de embalagens, mais um copinho de plástico, mais tampas, mais tampas, tampas maiores, mais sacos de plástico, portanto, como se consegue ver aqui o lixo fica neste amontoado, palhinhas, precisamos mesmo de palhinhas de plástico, são usadas para ver um sumo durante alguns segundos, depois ando aqui durante séculos, mais tampas, é isto. Portanto, grande parte deste lixo vem aqui parar por acidente, a única maneira dele não vir cá parar, uma vez que os acidentes são inevitáveis, passarmos todos a produzir e a consumir menos plástico. Mas é nisto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.